Ei, foi de joelhos, foi de joelhos que até aqui eu venci todas as batalhas da minha vida, todas as guerras, foi de joelhos, foi de joelhos que eu consegui vencer todas elas. E o Espírito Santo colocou esta palavra no meu coração, e quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito está dizendo, é de joelhos, é de joelhos que você vai vencer esta batalha, é de joelhos que você vai conseguir ir a lugares que você nunca imaginou. É de joelhos que você vai ver a tua vida, o teu casamento restaurado, é de joelhos que você vai ver o teu esposo na presença do Senhor, é de joelhos que você vai ver o teu ministério ser abençoado, glórias. É de joelhos que você vai ter, aleluia, a bênção do Senhor nas tuas mãos, é de joelhos, é de joelhos, filha, é de joelhos, é de joelhos que você vai ver as portas se abrir. É de joelhos que você vai ver o Senhor começar a libertar o teu filho, é de joelhos que você vai ver o Senhor operar na vida da tua esposa. Vai comendo aí a palavra do Senhor. É de joelhos, é de joelhos que você vai ver você louvar e Deus curar. É de joelhos que você vai ver quando você ministrar a palavra do Senhor, o Senhor salvar almas, o Senhor curar, o Senhor libertar, o Senhor transformar. É de joelhos, não tem outra forma. É de joelhos que você consegue caminhar mais rápido ao rumo da vitória. Então nunca se esqueça, é de joelhos, de joelhos, é de joelhos. Se você recebe esta palavra, confirme com um amém aí dentro do teu coração. Se você quer contribuir para que o nome do Senhor seja glorificado e magnificado, clique aqui embaixo em compartilhar. Compartilhe com seus amigos, compartilhe, porque o Espírito Santo do Senhor quer falar aos corações. Que Deus abençoe.